E aí galera do Método, pessoal da Social Game 7, aqui quem tá falando é o Gustavo e hoje eu vou contar um pouco de como tá sendo a minha experiência com o Método, como que ele tá mudando a minha vida. Vamos lá, né? Eu conheci a Social no começo desse ano, foi lá pra janeiro mesmo e eu fui vendo vídeos, né? Fui abrindo minha mente, fui vendo os vídeos do Gamit, ele explicando as coisas, fui conhecendo esse mundo de pua. Até que eu me deparei com o VAR, que é um curso que eu tenho também e eu tô estudando ele também junto com o Método Gamit e ele tá me ajudando bastante a perder o medo de chegar e tudo, né? Embora ainda seja presente, mas comparado ao que eu era antes, é bem menor hoje. Eu me deparei com o Método quando eu fui pra Fritur, que eles fizeram um anúncio e eu comprei lá mesmo. Comprei e não me arrependo, velho. Não me arrependo de verdade, porque agora eu tô entendendo bem mais o que é ser um cara de alto valor. Essa mentalidade foda de ser um cara de alto valor que tem no Método, né? É uma coisa que você para de correr atrás de mulheres, sabe? Eu, por exemplo, comecei a me desenvolver muito mais. Tipo, na questão de hobbies, de estudos, meditação agora, exercícios, minha carreira. Eu tô desenvolvendo bem mais eu mesmo, porque isso agora eu percebo que gera mais atração das mulheres. Ao invés de você correr atrás, tipo, de chegar numa balada com a mentalidade de... Ah, eu tenho que pegar X mulheres, tenho que pegar alguém hoje, porque senão eu não vou me divertir, entendeu? Isso já não é mais uma realidade pra mim. Eu chego na balada com uma mentalidade de, tipo, não, vou pra lá pra me divertir, pra gerar valor pros outros, pra qualquer pessoa que eu encontre na balada, que eu comece a conversar, me ajuda demais a me divertir na balada, chegar em mulher, eu consigo chegar muito mais em mulher do que com essa mentalidade de me divertir, sabe? E isso também gera mais atração, porque quando eu começo, quando eu tô me divertindo comigo mesmo, no local que eu tô, eu gero mais diversão pras outras pessoas, eu transpareço isso pra elas. E isso é incrível, velho. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Método. E realmente o Método tá sendo um diesel de água na minha vida. Eu não planejei nada pra falar aqui, isso tá sendo do fundo do meu coração. E essa é, tipo, a sexta vez que eu tô tentando gravar. E é isso. Valeu, rapaziada. E aí E aí E aí E aí